Fala, craque dasculos! Tudo bem com vocês? Pessoal, já pararam para pensar como seria um governo que durou pouco mais de seis meses? Já pararam para pensar como seria uma república parlamentarista? Se vocês quiserem respostas para essas e outras questões, então não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo reflexões importantes sobre a República Liberal Democrática, chamando a atenção para o governo Jânio e para o governo Jango. Desde já eu convido vocês para que não estão inscritos aí no nosso canal, que inscrevam, ativem o sininho das notificações e principalmente deixe o seu like, que só vai ajudar a potencializar os nossos conteúdos. Faz o seguinte, roda a vinheta para a gente poder começar as reflexões. É o seguinte, craque dasculos! Pedrão aqui na área para mostrar dois importantes presidentes da história brasileira. E mais uma vez, trabalhando no sentido de fazer com que vocês compreendam períodos de instabilidade política, tá certo? Período onde que as lógicas políticas não devem ser levadas em conta para uma análise um pouco mais ampla ou mesmo uma análise específica. Então vamos lá! Vocês estão vendo que eu estou apontando já cronologicamente aqui em 1961 e estou apontando aqui em 1964. Vamos entender primeiramente porque acima do Jânio aqui, eu faço o mero recorte de 1961. Vamos tomar como ponto de partida. Já dá para a gente começar a responder uma das primeiras questões. É um cara que vai governar menos de um ano. Tá certo? Vai ficar alguns dias a mais que um semestre, vamos pensar assim. Beleza? Então vem comigo, porque olha só, a gente precisa entender a conjuntura que o Jânio se tornou presidente da República. Tá bem? Lembrando que ele foi sucessor no JK, dentro daquele quadro de articulações políticas, nós temos Jânio Quadros pela ODN, Carlos Lacerda junto com ele ali, para fazê-lo como nome à candidatura à presidência do Brasil e venceu. Esse é um ponto importante. Quer dizer, isso mostra, pessoal, como que as articulações políticas daquele contexto evidenciavam o quadro de amplas frentes, vamos pensar assim, correto? Mas também como a situação de instabilidade no sentido político e também econômico apresentava, não apresentava um grande norte perante, evidentemente, uma conjuntura política e assim por diante. Mas vem cá. Vamos pensar uma outra situação. A conjuntura que ele assume foi aquela deixada para o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que vocês podem acompanhar num cardzinho que eu vou disponibilizar aqui para vocês, onde que as situações econômicas não estavam tão estáveis assim. Aí eu acho que a gente consegue dialogar mais para pensar efetivamente o contexto. Olhar para esse momento, pessoal, é pensar nos problemas principalmente no que diz respeito à dívida e principalmente no que diz respeito à inflação no Brasil naquele momento. Ou seja, o Jânio Quadros, ele assumindo como sendo um cara até moralista, né? Não vamos perder de vista que a sua campanha vai ser marcada pelo símbolo da vassoura, da varre-varre-vassourinha, muito em função da ideia de combater a corrupção naquele contexto, mas vai ser marcada também por essa ideia de combate à inflação. E assim que ele se torna presidente, começa a colocar isso em prática. Esse colocar em prática, a gente precisa entender que no aspecto econômico, olhando para combater a inflação, a gente vai tratar a partir de um termo bem interessante, austeridade econômica. Ou seja, um plano, digamos assim, bem conservador no que diz respeito à condição dos gastos, no que diz respeito ao congelamento de salários, isso é muito importante. Ou seja, é olhar para a situação econômica no Brasil e falar assim, nós precisamos resolver essa situação inflacionária mediante a resolução de algumas condições fiscais e de algumas condições salariais. Então, essa vai ser uma tônica muito forte do que ele vai tomar enquanto primeiras medidas, até porque ele vai ficar muito pouco tempo no poder à frente, dentro da presidência do Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Vamos lá, a gente precisa trabalhar também a ideia de combate à corrupção. Ele tenta tomar algumas primeiras medidas? Tenta. Só que a situação dele já vai apresentando os primeiros indícios de como o governo dele foi extremamente conturbado, que vai combinar, inclusive, na sua renúncia, em agosto do mesmo ano que ele assumiu. Ele assumiu em janeiro e renuncia em agosto. Por quê, Pedro? Nós sabemos como é o lidar do presidente da república com relação ao parlamento brasileiro e como é lidar do presidente da república olhando, evidentemente, para um combate à corrupção. É muito delicado, é muito complicado, em virtude do jogo político estabelecido na figura, evidentemente, de um sistema presidencialista. Acho que isso é um ponto importante. Dá até para a gente fazer algumas comparações com o que vivemos hoje. Então, tá, temos esse primeiro aspecto aqui. Agora, isso também não redime ele de medidas tomadas que, na verdade, mais apresentaram confusão do que norteamento para a solução de problemas. Então, o chocar diretamente com o parlamento foi, aliás, gerou problemas graves para o governo dele, eu volto a falar, na condição de renúncia. Então, olhando assim, a gente percebe que as suas medidas no sentido econômico desagradou uma certa parte da população. E as medidas que ele foi tomando olhando para essa ideia de combater a inflação, batendo de frente com o parlamento, causou ali uma certa instabilidade também no ambiente político. Vocês estão vendo que eu estou citando aqui política externa como algo específico? Pedro, por que você fez isso? Fiz muito em virtude de pensarmos como ele tocou a sua política externa e para isso a gente precisa olhar para o contexto histórico internacional. Guerra Fria. Em 1961, a gente consegue avançar, por exemplo, a problemas delicados junto aos soviéticos e junto aos norte-americanos. Ele vai adotar uma política externa daquilo que nós vamos entender como uma política externa independente. Quer dizer, não vamos fazer parte, né? Não vamos integrar o bloco nem socialista, nem o capitalista. Mas teve um problema grave. Essa política externa dele, pegando um determinado fato, na verdade, causou uma certa indisposição ainda maior com os setores da política brasileira naquele momento. Ele condecorou Ernesto Che Guevara, que foi um revolucionário cubano, participou de todo o processo revolucionário junto a Fidel Castro, a Camilo Sinfuegos, a Raul Castro, lá na ilha de Cuba, em 1959. Beleza? Simplesmente eu estou falando de um representante do Estado que caminhava cada vez mais para consolidar o socialismo. Isso não vai ser bem visto por alguns setores da sociedade brasileira. Perceba, então, que a maneira como ele vai governar... Isso eu estou falando em intervalo de tempo de meses, gente. Meses. Então, percebe como ele vai governar e a sua condição de governo vai apresentando situações instáveis? É aquilo que eu falava no início. Mostra a situação de instabilidade muito forte, tanto no aspecto sucessório, no aspecto eleitoral e nessas primeiras medidas. Tá bem? Antes de entrarmos propriamente nessa renúncia, vale uma última observação, né? O que ele tentou naquele contexto olhando para essa situação? Tá bem? Segundo, evidentemente, alguns estudos, algumas análises, ele é... A partir, evidentemente, dessa ideia de que ele tinha o apoio do povo, ele pensou assim, vou renunciar e o povo vai sentir essa renúncia e eu vou conseguir voltar com maiores poderes, com poderes mais amplos. Alguns vão dialogar que a ideia dele até é ampliar os seus poderes através de uma ação golpista. Fez a renúncia, formalizou a renúncia, levou essa renúncia à Câmara dos Deputados, ao Parlamento Brasileiro, foi aceito. Cadê o povo? Cadê a conjuntura do povo que ele objetivava? A gente não pode perder de vista que naquele contexto, para você se tornar presidente da República, não era necessário 50% mais um dos votos válidos. Essa é a famosa maioria, a grande maioria, né? Agora, aqui você, precisando de uma maioria relativa, por exemplo, se você tivesse o maior número de votos, independentemente de ser a maioria ou não, estaria eleito. Isso foi o que aconteceu com ele. Ou seja, essa situação onde ele almejava angariar uma determinada multidão para voltar como sendo um cara e conseguir, a partir disso, ampliar os seus poderes, não se efetivou. E a renúncia dele foi consumada em agosto de 1961, trabalhando aí em um período curto, num espaço de tempo muito curto, mas muito problemático. E aí a gente vai para maiores problemas. Por quê? Sucessão. Tá certo? Quem que era o seu vice? Vamos apresentar o gaúcho aqui, o João Goulart, que eles chamavam ele de Jango, tá bem? Que vai ficar, então, de 1961 a 1964. Pasmem vocês, quando o Jânio renunciou, cadê o vice? Estava em uma visita diplomática à China. A China era o quê? Socialista. Meu Deus! Acabou de sair aqui do Brasil o Ernesto Che Guevara, o vice-presidente da República está na China. Maoísta. O Brasil vai se tornar socialista. Essa ideia de perigo vermelho, pessoal, ela permeia muitos espaços históricos nossos, mas a gente precisa entender que nós não temos efetivação histórica, comprovação historiográfica de que esses planos de estabelecimento de uma República Socialista estavam em vigência. Tá certo? O Jânio Quadros, por exemplo, vai ter um governo muito mais conservador. O João Goulart vai apresentar alguns aspectos mais ligados a classe trabalhista mais ligados ao sindicalismo. Sim, ele tinha uma marca que também não contribuía tanto para a sua imagem perante alguns setores mais conservadores da sociedade brasileira. Por quê? Ele tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas, né, no 51, 54. Ele propôs simplesmente um aumento em 100% do salário mínimo. pensa a ideia de como a figura dele estava alinhada às condições do trabalhismo no Brasil. E ali começa, então, uma campanha que a gente vai chamar de campanha da legalidade. Ou seja, para estabelecer uma condição legal e a condição legal era vamos cumprir a Constituição e cumprir a Constituição é jango assumir. Nada de golpe, nada de convocar novas eleições, porque não é constitucional. Quem liderou isso foi o grande Leonel Brizola, que até certo tempo estava presente na política brasileira e assim por diante. Tá? Então, colocado isso, uma das estratégias que eles utilizaram para garantir uma determinada calmaria junto ao parlamento e, consequentemente, levar jango a poder se tornar presidente do Brasil foi o quê? A adoção do parlamentarismo. Olha a pergunta inicial. Já imaginaram como seria uma república parlamentarista? Está aqui. É muito importante ficar claro que na história brasileira é o segundo momento que se adota o parlamentarismo. Tá bem? Mas, republicanamente falando, acho que esse termo ficou um termo até mais rebuscado, né, pessoal? Esse sistema ele foi adotado na república pela primeira vez. Então, entendam comigo por quê? Se a gente olhar para o que é o parlamentarismo na sua formalização tomando como base o inglês, simplesmente eu estou pegando a chefia de governo e a chefia de estado e separando elas em duas pessoas. Ou seja, no Brasil a chefia de estado seria o presidente João Goulart e a chefia de governo seria o primeiro-ministro saído, evidentemente, pela maioria do partido ali dentro do parlamento e assim por diante. Quem foi um dos grandes, aliás, um grande nome como primeiro-ministro? Tancredo Neves. Muitos de nós lembramos de Tancredo só no vencer as eleições e não dar conta de assumir. Os mineiros nem tanto, né? Mas, é muito importante ficar claro que ele sim foi primeiro-ministro do Brasil bem atuante. Esse parlamentarismo foi muito conturbado, muito em função de como é. É aquela questão, né, pessoal? Nós analisamos uma figuração política e englobamos um sistema que tem boas diferenças até ele se adequar muito complicado. Então, ele durou do final de 61 até um plebiscito, fevereiro de 1963, quando é reestabelecida a condição do presidencialismo. Isso é muito importante por via de um plebiscito. Tudo bem? Então, o João Goulart, muito importante ficar claro isso, né, gente? Ele vai governar de 61 a 64, mas não necessariamente ele vai ter, ele vai ser chefe de governo e chefe de estado de 61 a 64. Ele vai ser os dois muito em função do retorno do presidencialismo, tá certo? No início de 63 até no final de março de 64. E aí a gente começa a preparar o campo no governo dele, tá bem? E aí, claro, no governo dele enquanto presidencialista. Nós começamos a pensar, evidentemente, as situações que vão se efetivar lá em março, finalzinho de março, início de abril de 64, que vai ser a relação à condição golpista que vai estabelecer o regime militar no Brasil. Mas vamos por par, vamos entender essas condições. Beleza. Nós temos algumas, eu trouxe algumas observações pra vocês pensarem como que o governo desse cara, ele não vai ser tão favorável a esses setores mais conservadores da sociedade brasileira. Quando eu falo setores conservadores, eu tô falando do grande empresariado, grandes proprietários rurais, tá bem? Nós temos setores da igreja católica imbuídos aí, nós temos setores do militarismo, né? Então, assim, não, não, assim, quando eu falo de setores, não percam de vista que eu tô falando de algo bem forte, no sentido social e no sentido político também. Beleza, essa lei de remessa de lucros incomodou muitos desses setores, incomodou muitos Estados Unidos, porque simplesmente você tá colocando uma determinada regra pra que o Estado brasileiro retivesse uma parte daquilo que as empresas estrangeiras gerassem de lucro aqui. Quem tá produzindo não vai gostar disso, né? Tem esse ponto. A gente vai analisando as duas outras situações. Por exemplo, o plano trienal, um plano, um ideal de desenvolvimento econômico, num curto espaço de tempo, vamos pensar assim, tá certo? Então, um ponto aqui dá pra gente refletir como ele tentou estabelecer a sua conjuntura. Mas, aquilo que vai ser mais delicado pra ele vai ser as reformas de base. Beleza? Essas reformas de base, pessoal, é algo que vocês vão encontrar numa outra aula aqui no nosso canal, onde a gente vai analisar o início da ditadura militar, mas presta atenção comigo. Essas reformas, olhando pro setor urbano, eleitoral, administrativo, tá bem? Foi acompanhada de intensa desconfiança por mais uma vez esses setores da sociedade brasileira. Beleza? E aí, consequentemente, a gente percebe que o governo dele vai terminar com uma ação golpista. Uma ação golpista que eu volto a falar no nosso canal, tá bem? Eu vou deixar um cardzinho aqui pra vocês, pra vocês clicarem e assistirem essa aula sobre a condição do golpe e a montagem da ditadura no Brasil. Mas, isso é muito importante. É um período, olha só que interessante, né, pessoal? Se olharmos para Jânio Quadro se tornando presidente do Brasil, ele deveria ir de 61 a 66. Seria o mandato político segundo a Constituição. ele fica em 61, renuncia e o seu vice não consegue ir até 66. Beleza? O que mostra a situação de instabilidade, problemas, na verdade, o que mostra como a conjuntura de estabelecimento democrático no Brasil não foi e eu garanto para vocês que não está sendo fácil de se consolidar. Galera, se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez eu convido vocês para dar um like aqui, isso vai ajudar nós aqui do Enem, da galera da Asculos para o Enem Power com várias e várias e várias e várias aulas, conteúdo de qualidade, gratuito e exclusivo. Pessoas, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. e tchau. Tchau.